Música Bem vindo do Ataque da Casa Jesus, bem vindo do Ataque da Casa Cara, saca só, tem marmita ali em cima Tem, tamo num Tapoer que eu não consigo comprar Não vou fazer a mesa média que eu fiz a última vez É uma marmitão, velho Porque eu sou doido Por que? O Coabra tá tranquilo ali de boa O Coabra Você tá no lugar dele Por que você deu um soco na mulher? É uma mulher, Iusuki? Você tá louco? Matei Meu Deus Iusuki Uma granada, uma morte Então o que você quer mandar? Um tiro, um berro, um grito Ah, mano, tô triste O Jusuki já morreu assim O Jusuki já morreu Eu não quero fazer nada aqui Pega ou pega o torch Não, vou pular Cadê? Cadê o torch? Tem um dragon ball aqui Lodamina, cadê a mina? Aqui, torch, aqui, aqui Aí eu blow torch A ponta meio pra baixo Tô te dando dica A gente prometeu que não ia dar dica Aqui, aqui, aqui E só vai, né? É, aperto lá e ele vai embora Você pode controlar um pouquinho Mas é bem pouco Boa, ok Boa, ok Vou fazer o quê? Fazer o quê? Vai fazer o quê, né? O Rick cantando Caralho, quanta gente aqui, meu Tá tenta O Sonic tá num lugar muito fodido Soltar uma ogiva nuclear aí Dá bom, hein, meu Sonic, pelo amor de Deus, cara Sai daí, menino É, o narrador Ele tá perto do narrador do One Punch, meu Ele tá a estratégia lá Eu tô dançando Inglês 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 Ah, não Ai, Jesus Puta merda Mas foi perto da Crystal ali, ó Out Morreu Ai, ainda me machuquei Que isso, velho Cadê que foi parar a Crystal, mano? Morreu? Morreu? Por que que o X pula? Que inferno, cara Eu achei que o X do Xbox É Você fica confuso É Se fosse o Play 3, ia pular o quadrado Vai a merda Que isso, mano? Por que o fundo dessa face não é 3D? É um monte de papel lá atrás Balançando, ó, 2D Não é 3D, não? Não é No outro era Parece um 3D exasso, só que Balançou com ele em papel Um turno antes 2D É que o jeito que ele tá Esticando e aumentando Me parece que ele tem profundidade Me parece Ah, o caminhão é 3D Ah, meu Deus É, o caminhão é 3D exasso, ó lá É, acho que Porra, foi certinho Ah, legal, ok Tá bom, então Tá certinho Não, agora esse é o Joseph Não foi o Joseph Que eu tinha matado O Joseph Ok Não foi o Joseph Que você matou da outra vez Foi o Joseph Que diferença faz, né? É É É todo mundo Meu Deus É, véi Caramba O que é isso aqui? Isso é Gasolina? É, se atirar explode É, se atirar a outra vez É, se atirar a outra vez É, se atirar a outra vez Se a Isabelle morrer de primeira de novo Eu vou ficar muito bolado Mais uma vez Eu acho que a Isabelle atacar Ela mata dois aqui É, é verdade Eu tô com dois na minha Peraí, você tá com dois só? Não, tem duas pessoas na minha frente Ah, não Sabe o que isso significa? Não sei, cara Espero Espero não descobrir Ace Ventura Divida animais Caraca, eu nem mexi o Ace Ventura Eu nem mexi Caraca, eu tô muito pistola, velho Caralho, eu nem... Nossa Nossa Eu não esperei por essa Nossa Não 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 Tá bom Ok Eu nunca mexi o Ace Ventura Ah, não Beleza Não vai mexer Ah, velho Nossa, fistolou, velho Fistolou Ah, não Acho que isso aqui nem vai chegar aqui, provavelmente Aparece o Y O Y como assim? Pra quê? Pra mudar a direção Ah, pra inverter Aí o avião vem dessa direção Ah, mas... É, não sei onde você quer acertar, né? Ah, que seja Ele não vai acertar aqui Vai acertar o bucoide Eita, porra Ah, ah, não Ah, foi alguma coisa Eu poderia ter matado os dois Eu joguei um 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 mega jato Olha a muita merda Se ele ficasse viva Ah, eu Ah, eu Desculpa 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 Eu cheiro Pô, se fosse eu Eu ia ficar muito feliz Por causa que eu poderia matar aqueles dois Não Olha só O cara E é Crystal Nem um pouco competitivo, né, meu? É Crystal Não, não é que eu sou competitivo Eu sou estrategista É Em que você quer vencer Ou seja, você é competitivo Aí, rapaz Eu nunca entendi essa mentalidade Ah, o cara vai jogar porque quer vencer, meu Ué, eu vou jogar pra quê? Tá certo, não Tá tudo bem, não Só pela zoeira Ok Beleza Pode ser alguém que joga The Sims Pra vencer É verdade Caraca, pode crer Eu jogo pra vencer The Sims Eu quero O cara vira Donald Trump no The Sims É, ele quer ser uma pessoa bem sucedida Muito milionário Aí eu vou ser presidente de Bahia A DLC de presidência do Donald Trump Teve um jogo do Donald Trump É que você tem que salvar o presidente Não, não, não Não é esse, não? O jogo oficial do Donald Trump Oficial? Sim Em Flash? Não É um Tower É Trump Tower Tycoon Uou E é real Você é um Você é um Tycoon de torres Caraca De prédios Aí você tem que demolir outros prédios Pra cagar esses hotéis Não matei nenhum dos dois Mas foi quase É um jogo real Depois pesquisa aí Vamos embora a jogada Agora que eu lembro O jogo Tycoon, beleza Pô, tô triste Que eu não consigo matar os dois Olha o Mas foi Mereceu jogar da partida aí Jogada da partida Eu tenho os GoMotion O outro ficou ali Tristão Se não fosse aquele pitoco de coisa ali Né Teria se lascado, véi Quem que é? O Bucóide quem? O Bucóide... É o personagem que fala Ai, meu cabelo Ai, meu cabelo Ele fala? Eu devia ter combinado isso com você Se fosse Se fosse Se fosse Se fosse gravar o que eles falavam Vamos contar a arma O que você ganhou Deixa eu ver o que eu ganhei Eu acho que dá pra você modificar o áudio Que eu ouvi um speech Alguma coisa Lá Eu acho que dá pra ver Eu posso estar errado E alguém vai falar Ah, não Não vai dar certo isso Eita o Rick fazendo besteira E, rapaz? E, rapaz? É engraçado que não dá pra escapar Se eu falar assim Ah, não tem negócio pra você mudar as vozes Alguém vai chegar e falar Ah, tem sim Ah, não Fiz bosta Não, é Sempre Tem um jeito que você não conhece Nossa X Nossa Caraca, quase que foi em você É, quase que você teria feito um suicídio ali Fucking hell Droga É, pra quem agora é Felina Wilson Vai lá, Wilson Caralho, eu tô num lugar fodido Mexa-se Mexa-se Pucói, desapeio de step-up Nenhum do Wilson morreu ainda Acho que morreu Morreu? Morreu? Não sei Não sei, fala o que é Tem Eu não sei Tem quatro, tem quatro, né Ah, eu perdi muita vida Lá vem o Felina mirar em mim Ah, eu tô perto também, né O Sonic meu morreu Sou tonto Ah, é verdade O Sonic morreu O melhor Char morreu Eu vou me suicidar junto aqui com você Ah, não, peraí Não É Nossa Viu só? Olha lá Taran, taran Olha lá, topetão Boa Só tem eu agora Mano, só tem o Josuke Só tem o Josuke Acabou Eu vou te poupar, vai Fuck É o Bowser que tá ali Só o Bowser Só de Bowser que o Bowser é meio traído Tá dançando, ó Não tem como eu ir lá em cima Papai Bowser, mano Só se eu for usar, sei lá Vou usar aqui o... Se esconde mais ainda Não, no bunker não Acho que você... Acho que você usar... Eu já vou morrer, galerinha Na moral Eu quase tô falando como ele pode me matar Você tá vendo? Que idiota eu sou Eu já vou morrer, galera Vocês não tão ligados já Mira bem Mira gostoso Não, que porra é essa? Eu vou sair da frente, uai Vou usar o bunker Porque o bunker O bunker vai abrir... Ah, tudo bem Exatamente Ele vai aqui em cima da cabeça dele Aqui, ó Bem em cima Aqui, ó Bem em cima O Rick vai morrer, meu O Rick vai morrer Boa Ah, é Mata eu na hora ali Machuca, no caso Como que vem um fucking... Um fucking nisso Na cabeça de uma minhoca E ela não morre Eu, 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 meu Deus do céu What the fuck? Jogo, jogo Isso não tem... Milson Ai Foi um Milson na minha cabeça Foi um Milson 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 Caraca, se conseguir me matar ali Eu vou ficar... Não vou te matar Eu vou te golpar Eu vou ficar tranquilo Hum, sei Tô sabendo E o Bowser? So long, gay Bowser A série tem mim ali dentro Caramba, meu Deus Caraca, uau O Bowser já era Quase que ele te matou Caraca, ele só tem o Falco Nossa Você só tem o Falco? Não, ele é forfag ali Tá cheião É, mas eu acho que eu só tenho o Falco A frase do Rick É muito engraçada Ótimo Não, é forfag Não, é forfag ali Tá cheião, mano É o Falco e esse menino aí É, tem dois Nossa Você tem dois Você tem dois O Wilson tem três E eu tenho um só Nossa, o Tupoide tem uns lugares muito perigosos Acho que eu vou no... Peraí, deixa eu ver O que eu tenho É o Lácio aqui É o Lácio aqui É o Lácio aqui Hum... É o Strike O Arstrike não tira muito É só... É mais uma escolha Quando você não consegue Tirar de onde você tá mesmo Olha como esse felino é, cara Caralho, mano Não, não, não Nossa Eu tava vendo só se eu ia conseguir Nossa, se você... Nossa, se você fizesse isso Eu ia sair da gameplay Ia pistolar hard Não, eu ia sair da gameplay De fato Não, eu não tô falando... Eu tô... Eu não tô zoando Eu ia sair da gameplay De fato Eu ia deixar só vocês dois falando E foda-se Caralho Porque chega... Chega um momento que... Que sai do... Eu quero ganhar Pra apenas sacanagem Pior que eu sacaneei demais O Ricardo meio que... Todos os personagens Eu não sei... É, falou não Vou mirar no Ricardo Não, esse é o pior Eu... Porque ele não fica nervoso Subconscientemente Eu pensei em matar Eu fudei o Ricardo Mas eu não tava pensando De ferrar o Ricardo Eu falei Vou matar o que tá aí Como assim, felino? Você queria me fuder, felino? Que negócio é esse? Ué Vai lá, hashtag Paulo Ricardo Sou ativo, cara Pode lá Com força Meu Deus Meu Deus Vai lá Até dia 25 O que eu escolhi? Desenharam o Ricardo Como uma girafa É verdade Como uma girafa Porque a girafa é verdade Por que uma girafa? O que eu uso aqui? Se você desenhar o Ricardo Como uma girafa... Ah, tá acabando 5, 4 segundos Acabou o tempo Não vai dar pra eu estar ligado Quietinho É ok Vai Ai meu Deus do céu Quase se atirou aqui É que eu tô... A mercê ali A céu aberto Ih, meu Deus Eu vou me fuder Ah, tinha coisa na frente Pessoalmente eu prefiro lá Droga Pou Uh, quase Mano, mas foi muito por quase Ah, aconteceu, né? Fazia o quê? Eu tenho cavado ao invés de Eu tenho tentando atacar Temos aqui disponível Para me tirar dessa... Desse espaço Vou tentar o Jacket Pack de novo Porque eu não sei como essa porra funciona Ah, muito pouco ainda E 43... Esse número em cima é o combustível Tem 9 Ah, foi boa Parabéns Vou ficar aqui Porque é mais longe do outro Eu tenho... Ah, é esse Horned Missile Ah... Pior que tá num lugar que bem... É... Não estratégico Puta vida Depressa Será que chega? Ah, é verdade Uh... Pô, péssima mira minha Ah... Aliviou do seu testigo Devia ter ficado ali atrás Nossa, como assim, meu? Pra onde que eu vou, véi? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço Vamos ver aqui Eu vou tentar um Horned Missile Vai que dá alguma coisa É um... É um Missile... Tá ligueado É... 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 Horning Missile É um Missile... É... Ereto Tem que marcar direção Marcar onde vai cair Caraca É onde vai cair Aqui, onde vai cair Aí? Nem especificamente Aí eu acho que não vai... Não vai cair de cima Não vai nada não Uh, meu Deus É bom você mirar exatamente alguém Marcar um deles, é Ah, menos vida aqui E agora você vai ter que mirar pra cima Pra jogar pra cima Vai parar não explodindo nada Na sua frente Perfeito Perfeito E... Olha Que isso, meu Deus Caralho Eu... Wilson, vai Eu acho que essa eu vou perder Ih, caralho Você pistolou o Ricardo Eu deixei o Ricardo Muito pistola, mano Eu tô triste Não tô pistola, não Tô chateado Tô bolado Ué, droga Era pra ir mais pro lado Ah, ó Por sorte não te machucou, mano É, então Era pra ir mais pro lado Caraca Eu tava achando que aquilo Era duas pedaços de parede Mas uma parede inteira Ah, então Eu não gosto dessas paredes Que fica... Que é... Dupla, né É, que tem background Confunde muito Que se faz isso pra ficar mais bonitinho Mas deixa... Confuso, é Né Vou marcar ali É, o Wilson, ele montou uma barreira Que nem é tão boa assim Mais ou menos Ai Pode ser destruído a qualquer momento Tá com mais essa No final da vida A barreirinha ali É, acertou Ih, eu matei Ah, não Ah, não Ah, tá bom Caralho Agora eu aconselho Sim, mano Meu Deus do céu Deve ser destruído muito Com essa visão da outra minhoca Ela olhou Cara, não faz isso Cara, não faz isso Pelo amor de Deus Não faz isso Desculpa Foi mal Não devia ter confiado em você É, isso não vai Isso não vai prestar Que ideia, né Tipo... O personagem se matar É Bom, vamos nessa Ele poderia simplesmente não ter se matado E mantido o jogo inteiro Com zero de HP, né Ele permaneceu, né Ele fala Não, vou lá Eu tô ferrado Porque eu tô sem home missile Ixi, rapaz Mas você tem teletransporte, não tem? É, mas é teletransporte Você perde um turno O A, o A É o A, o A É o A não Ah, vai ser em pouco tempo Ah Vai Tchuuu Te jorge com toda a minha força Te jorge Olha, foi 24 Vinte Quarenta e quatro Eita, tá A gente tá Tete a tete No life ali Verdade Ih, é o que você pegou Um item pra você Estou no hard Não, tá longe Tá longe Você pode até que explotar É, se eu conseguir pegar o jetpack E usar bem ele Ai, eu tenho um air strike Jesus amado Vai dar merda demais Vai dar merda Vai lá, cara É só eu e você Eu avisei que vai dar merda É só eu e você, vai É merda esse teleporte Ih Que pode ser bom Pode ser ruim Sei lá É, não sei É, eu acho que teleporta Pra um lugar aleatório É, vai lá, velho Ó, o reino tá meio protegido Ah, é isso É isso que tem Vambora É isso que eu tenho disponível Viu só? Viu só? Dez Viu o que? Eu não tô gravando Viu só? Só dez Estou de olho fechado Eita Acabou o tempo ou não, né? O tempo tá ainda Não sei Tá, 13 e 20 aqui, ó Caramba É mais longo que eu pensava São dez minutos, eu acho O time Bom Eu vou usar Jetpack É, eu lá, né? É, lava o que é controla O número em cima dela Você pode descer Mas não pode subir Ué, droga Você fica com uma dinamite, né? Uma ovelha Bosta Pra que uma ovelha? Nossa, eu tô totalmente A mercê A ovelha explode Muito bom Fazer o que, né, meu? Fazer o que, né? Fique aqui Eu estou Você está na minha mira Você está na minha mira Você está na minha mira Bazuca Pô, tem tanta opção Mas eu acho que a bazuca É sempre o mais ideal, né? A bazuca e a granada São as duas melhores, né? É E a bazuca é infinita também É Não serviu por nenhuma Quase Olha aí, cara O cara pulando Olha aí, véi Ah, deu aquela coçada de cabeça, né, meu amigo? Graças a Deus É pra você É pra você Vamos ver o que eu posso usar Se esconde a minha base ali embaixo, né? Bom Eu não tenho muita Eu não tenho muita opção aqui Eu quase falei Eu vou Util... Não Granada? Talvez Eu acho que eu vou na granada aqui de estilhaço É Faz que eu consigo alguma coisa boa, né, meu amigo? É, geralmente eu toco pra cima Pra pegar uma área grande Mas não é muito bom Manda esse clusterfuck Porque eu não tenho muita vida, né? Ah Manda esse clusterfuck Manda esse treco de volta Se não, deixa eu pegar Caga fucking hell E acertou você? Quase Quase Acertou alguma... Tirou alguma coisa, provavelmente Não tirou nada Que besteira Ah, foi quase Vamos lá Quase não seguiu a base nenhuma Mas ainda assim Foi bem quase Temos aqui, ó Um pouquinho mais pra cima Mais um É mais um amor Mais pra cima Mais pra baixo E o senhor vai morrer, meu Jossuqueiro Jossuqueiro Jossuqueiro, é Nanderas Cossendo Galera Tá direito Ah, mano Tô pistola O Rick pistolou Tô triste Vou mais uma Ou nem? Pode ser Uma última Pra terminar Eu quero tentar Sei lá No mínimo Sobreviver um pouquinho Yes Ah, meu Deus No próximo episódio Tchau 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 Tchau